E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje está na hora da gente testar essa webcam. Então, aqui que vocês estão me vendo, foi gravado pela webcam depois de eu colorir esses desenhos. E todo o processo aí de aquarela e nanquim, no caso nanquim na primeira imagem, porque as outras eu só fiz aquarela, também foi tudo gravado com essa webcam. E a foto que eu vou tirar depois do processo finalizado, eu também vou tentar fazer com ela para vocês verem mais ou menos a qualidade. Então, nesse vídeo aqui, me desculpem se eu estiver travando, porque eu não sei se meu computador aguenta gravar com ela e gravar o meu áudio por outro programa, mas vamos torcer que sim, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o processo, os desenhos, tá? Faz um tempo já que eu não faço aquarela. E ela é um pouquinho chatinha se você não obedecer algumas regras. E até obedecendo algumas regras, ela também é muito chata, porque ela é a tinta mais imprevisível de todas. E eu também vou falar um pouquinho sobre essa câmera, porque surgiram outras percepções depois de usar ela. Então, chega de papo e eu vou falando para vocês conforme vocês estão vendo. Primeiro sobre os desenhos. Esse desenho que vocês estão vendo, eu finalizar agora, é um desenho que eu tinha começado há muito tempo atrás. A ideia era ser meio que uma aprendiz de mago jogando uma magia num coelhinho da Páscoa que quebrou vários ovos. E aí eu só tive essa ideia, coloquei no papel e comecei a fazer com o gouache. Mas aí depois eu parei com o gouache, porque o que eu uso é de muita baixa qualidade. E aí eu decidi finalizar com aquarela, só que aí quando eu fui fazer o rosto da menina, ficou um negócio saturado demais. Então assim, ficou muito esquisito. Mas ainda assim, valeu a oportunidade. E aí eu terminei finalizando com Nankin e falando isso, eu usei aquela caneta que eu comprei há um tempão atrás, que é aquela da Trident. E aí eu já estou usando ela há uns 2, 3 anos. E realmente vale a pena, galera. É claro que caneta Nankin recarregável não é o melhor dos mundos, tá? Ele é se você trabalha com desenho técnico e se você também não tem problema de lavar ela toda hora que entupir, lavar ela toda hora que estourar, por causa que se estiver muito quente a tinta por algum motivo físico ou químico vai subir ali, vai manchar tudo. O Nankin é horrível de limpar, então assim, tem muitos contras para a caneta recarregável de Nankin. E o maior pró dela é a durabilidade, tá? Eu já devo ter economizado aí mais de uns 100 reais só de canetas que eu teria que comprar por ano, entendeu? Recarregável, comprando, sei lá, duas por semestre, cada uma 20 reais do número que eu peguei. Já daria aí pelo menos uns 100, 120 reais. Então assim, já economizei muito dinheiro com isso. E eu já me acostumei com o traço que ela faz. Então assim, não troco, só se mais pra frente eu for viajar. E se você for viajar e quiser levar ela, também tem que levar. Também pode levar. Mas tomando cuidado com essa questão dela poder estourar, poder... Estourar que eu falo, depois eu posso mostrar pra vocês. Se algum dia acontecer comigo, eu gravo ali, eu mostro pra vocês o que acontece. E é só você lavar e ela volta ao normal. Mas eu acredito que se eu cuidar dela aí, vai de 8 a 10 a 15 anos, ou talvez mesmo, como alguns falam, a vida toda, se você não deixar entupir, elas duram muito e dá pra você usar pra desenho, pra ilustração, pro que você quiser, tá? Respeitando a natureza dela. A gente já falou sobre isso, é só vocês procurarem depois. Depois eu fui fazer outro desenho, eu fui fazer um desenho que é basicamente um... Um castelo, assim, meio que era pra ser uma mansão, mas depois saiu um castelo, um castelo mal assombrado, sei lá, com uma nuvem. E aí eu tentei fazer um negócio bacana, só que aí eu não tinha nenhuma referência disso. Então eu usei um amarelo, usei uma cor assim, meio amarelo queimado, depois um azul e não saiu muito legal. E a aquarela, o interessante é que você mole e você pega o pigmento da pastilha, tá? Eu tava criando bolinhas de água e passando o pigmento do pincel molhado pra essas bolinhas de água pra depois pintar. Então eu tive que usar muitas camadas, isso enrugou bastante o papel. E o papel que eu usei é um papel de 200 gramas, só que ele não é pra aquarela. Ele é pra desenho técnico, só que não é pra aquarela. E aí ele ficou muito inchado, e é uma coisa que eu vou estar pensando. Só que o problema é, quando você pega mais pigmento direto da pastilha, você também pode acabar saturando demais o seu desenho. E assim, não tem volta, sabe? Não tem volta. Claro, você pode passar de novo pra atirar, mas fica um buraco no papel. Pelo menos eu ainda não aprendi a fazer isso muito bem. O planejamento é fazer mais aquarelas no futuro, e ficando cada vez mais craque nessa técnica. E o terceiro desenho foi uma fanart de um game que eu acabei de zerar. Foi o último game que eu zerei, que foi a Senuas... Como é que é? Hellblade Senuas Sacrifice. Que é um jogo sobre uma mina que é nórdica, e o namorado dela é pego pra fazer um sacrifício, e ela vai atrás da alma dele, e luta contra uns bichos que é da cabeça dela, e ela tem paranoia, psicose e esquizofrenia. Então, é bem interessante, vão saber depois, tá? Eu posso apanhar algum ponto aqui, o nome dela, do jogo, pra vocês correrem atrás. Mas, enfim, eu só peguei esse desafio de que a cada jogo que eu zero, eu começo a fazer uma fanart, pra sempre estar testando uma coisa nova, e também é legal de postar isso, porque chama a atenção de algumas pessoas. Então, eu fui fazer, e essa ilustração foi basicamente azul e marrom, claro. E foi bem interessante, que é, inclusive, as duas cores mais preponderantes no jogo inteiro, principalmente esse tom de azul, meio, tipo, azul... azul marinho, só que um pouco mais rebaixado. É bem interessante. E aí, eu gostei bastante de fazer, só que eu tenho que fazer muito mais aquarela, pra realmente ficar bom nisso, porque também tem outros materiais. Esse pincel que eu comprei pelo de Marta, que ele é chanfrado, ele é quadradão, ele é perfeito. Eu uso com tinta óleo, eu tentei usar com tinta gouache, não foi legal, mas foi por causa da tinta. E com aquarela, é bom demais. Então, assim, eu vou fazer muito mais pinturas de agora em diante. E também usei bastante essa coisa de, você faz a margem, você prende a margem com fita, fita crepe, pra deixar tudo certinho, e aí você começa a pintar, e quando você termina, você só puxa, e fica tudo certinho. Então, a aquarela tem dessas, tá? Você tem que prestar bastante atenção, quando você vai fazer. E o que eu disse dela ser imprevisível, porque às vezes você começa a pintar, e ela vaza pra outro lado e suja o desenho, ou você deixa a tinta cair e mancha, e assim por diante. Mas, só tomando cuidado, entendendo como ela funciona, você pode fazer coisas maravilhosas. Agora, falando um pouco da câmera, como é que ela se comportou até agora. Eu gostei, tá? Eu acho que ela é legal. Toda a construção dela me agradou bastante. É uma... Já tem um produto da Logitech, é bacana. Tomara... Minha vontade é que ela dure, assim, cara, 5, 10, 15 anos, entendeu? Ao infinito. Porque, realmente, eu não tenho o menor interesse de comprar outra câmera. Ela é uma câmera um pouco pesada, os arquivos, a imagem que ela gera, e o funcionamento. Então, você precisa de uma máquina boa. O meu notebook não é bom, mas ele tá aguentando gravar com ela. De vez em quando, dá umas travadas cabulosas, mas dá pra ir levando. Não sei como é que vai ficar o áudio desse vídeo. Então, se o áudio tiver muito barulhento, é porque eu tô gravando com o áudio dela. E o áudio dessa câmera é horroroso. Então, assim, você grave com ela e grave o som de outro... pro outro dispositivo. E na hora da edição, você junta os dois, tá? Porque o áudio dessa webcam é uma coisa que, realmente, cara, eles ficaram devendo. Mas, pô, o foco dela é a câmera, não o microfone. O microfone é se você... usa, em último caso, entendeu? Naquela reunião ali do Mitch com o teu orientador, sei lá. Digamos assim. E aí, é... É bacana. Eu consegui gravar muito mais do que eu tava... Desculpa esse barulho aí, mas tem um cara fazendo... Mexendo com o carro, sei lá, cara. Fazendo barulho. E uma última coisa que eu notei é que eu achei que eu poderia gravar muito, mas muito com ela. Tipo, horas e horas e horas e nem esquentar. Porque, assim, com a câmera normal que eu tenho de gravação de vídeo, não é bacana, porque é uma câmera de foto que tem a função de vídeo, mas isso acaba reduzindo a vida da utilidade. Enfim, tem todos os problemas. E o meu celular consumia muita bateria e ele só grava, sei lá, gravou 30 minutos ali, você tem risco de perder sua gravação porque ele fica muito quente e ela desliga sozinha. Então, 30 minutos geralmente é o padrão pra câmeras que não são filmadoras. Essa webcam eu consegui gravar mais, só que eu notei que ela fica quente. Então, ela começa a ficar quente e talvez isso aí possa, enfim, acontecer alguma coisa se você ficar gravando uma hora, duas horas, três horas e ela pode esquentar, não sei o que acontece aí, diminuir a vida da utilidade, espero que não. Mas, enfim, mas eu consegui gravar muita coisa, mas notei que ela esquentou. Mas aí, por exemplo, eu tinha parado o vídeo, fiz alguma coisinha, 10 minutos depois ela já tinha voltado ao normal. Então, você pode fazer mais ou menos assim. Se você comprou pra fazer live de jogo e ficar muito tempo usando ela, cara, pensa melhor, procura no Google sobre isso, sobre alguém que já usou pra esse objetivo, tá? Mas, pra mim, pra desenhar, pra fazer algumas coisas, pra gravar vídeo assim mesmo, porque a câmera dela é muito bom se só apresentar de uma iluminação ok, porque, por exemplo, ela faz o contrário da minha câmera. A minha câmera tem, às vezes, dificuldade pra reconhecer um local mal iluminado. Essa daqui é o contrário. aqui mesmo, tá mal iluminado e já tá tudo meio claro. E aí, é uma coisa que você tem que levar em conta. Mas depois, na edição de vídeo, é só aumentar a temperatura da cor, melhorar o contraste e, cara, sucesso aí. Gostei bastante, apreciou bacana também. E eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos. É uma coisa que vocês vão ver no final desse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto